A Beira Rio, para mim, é uma avenida que é exemplo mundial de sustentabilidade. E vou explicar por quê. Ela não apenas auxiliou a questão da mobilidade, ela não apenas se alargou. E só nisso já seria sustentavelmente positivo. Mas dentro dela, ela permeou uma ciclovia que permite o caminhar através de bicicletas na substituição de veículos automotores. Isso é fantástico, isso é vanguarda, isso é futuro. E, além disso, não houve nenhum prejuízo às margens do Rio de Aguaribe, que era uma preocupação que a sociedade tinha. Mas a semana, desde dezembro de 2016, ou seja, antes de se começar a obra, já tinha feito um planejamento da recuperação da mata ciliar e da manutenção do Rio de Aguaribe. Então, nós temos uma avenida, como a Beira Rio hoje, bela, de melhor acesso e, além de tudo, plenamente sustentável. A gente tem uma intervenção que é o Centro de Controle da Cidade, que é um centro de monitoramento, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, que vai permitir que o município atua de forma integrada em várias áreas. Então, ali vai estar presente, monitorando a cidade, a Secretaria de Mobilidade, a Defesa Civil, o SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias de uma forma geral. Então, de forma que, numa necessidade, possa haver uma solução mais rápida e integrada. O Centro de Monitoramento, Centro de Controle, ele permite que a cidade seja controlada 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Vai ter sempre alguém. A gente está prevendo que tenha 28 pessoas trabalhando no monitoramento. Cada pessoa dessa, ela conta com três monitores. Além disso, tem um monitor que fica à frente, quase como uma tela de cinema, mostrando o que acontece em tempo real na cidade. Então, com isso, a Prefeitura vai poder dar um direcionamento melhor ao trânsito. Vai poder responder de forma mais rápida, de forma mais eficiente, as chamadas, por exemplo, de SAMU, as chamadas da Polícia, da parte de segurança como um todo. Vai melhorar a segurança, já que a gente vai integrar isso às câmeras que já existem na Secretaria de Segurança. E também a defesa civil, tendo em vista que também teremos, além de câmeras, sensores, que vão apontar a necessidade de uma ação da Prefeitura. O centro também, ele permite o melhor planejamento em eventos de grande porte, por exemplo, no Réveillon. Então, no Réveillon, você tem a possibilidade de juntar várias secretarias, definir o planejamento, definir as ações necessárias para que o evento ocorra bem. Além disso, ele guarda histórico dos eventos anteriores e permite observar o que foi feito anteriormente para procurar um melhor planejamento. O conceito, na verdade, é o conceito onde esse conceito está previsto na Lei de Mobilidade Urbana, na Política de Mobilidade Urbana, definida na Lei desde 2012. E nós estamos implementando, na Beira-Rio, esse conceito, né? Onde as pessoas passam a ser protagonistas desse processo, né? Como cidadão, ele é observado de uma forma muito especial, onde ali tem o cuidado com a vida, o cuidado com a integridade do cidadão. Com a acessibilidade, atendendo todas as normas de acessibilidade, e incluindo um novo modal de transporte público, né? Que aí a gente está querendo, ainda não é vista dessa forma, a bicicleta, mas a gente pretende fazer uma malha cicloviária dentro da cidade de João Pessoa, e adotar a bicicleta como um modal de transporte público, que as pessoas possam também fazer a opção por esse modo de deslocamento na cidade. Fizemos uma experiência usando uma tecnologia com a disponibilidade dos dados do Google, onde esses dados são descarregados num banco, numa central de gerenciamento, e que ela se comunica com os semáforos. Então, as pessoas que estão se deslocando na via hoje, né, com essas pessoas, esses sinais são enviados pelos celulares, né, até essa base, e os semáforos são alimentados automaticamente, de forma que a gente chama de... É uma rede inteligente de semáforos, e eles vão passando a se adequar ao deslocamento real, né, naquele momento na via. Essa central é de fundamental importância para a vida do cidadão, porque, na verdade, ele não vai estar vendo só a questão da mobilidade, ele vai ver a segurança, né, na verdade é uma central de controle da cidade, né, que nós estamos chamando de CCC, Cidade de Controle da Cidade, e lá todos os serviços, principais serviços da cidade vão fazer parte, vão ter assento, né, uma parceria com todas as entidades, né, envolvidas desde a saúde, né, no caso o SAMU vai fazer parte, a segurança pública com a Polícia Militar, os bombeiros, né, a questão da defesa civil vai estar também com assento nessa central, a Guarda Municipal, a CEMOB, todos esses segmentos que envolvem a vida do cidadão vão se fazer presente nessa central, e de forma integrada, trabalhando de forma integrada, com certeza nós vamos dar mais qualidade de vida às pessoas e vamos cuidar, poder cuidar melhor dessas pessoas, tanto dos que moram e daqueles que nos visitam também.